Uau! Cara, eu perdi 13 quilos! 13 fucking quilos! 13 e meio, carai! Pega- CORDING DOCS, velho! Agora que eu vi ainda o nome do... Tá me chamando de Hurley, parceiro? Cê tá me chamando de Hurley? Cê tá louco? Tem doença? Tem doença? Ah! É nóis, Luquinha! Essa eu gostei! Igualzinho, hein? Não tá igualzinho não, galera? Se liga! Não! Faleceu! Chega de... chega de Twitter, mano! Chega de Twitter! Não, não precisa... não manda mais nada! Não manda mais... Caraca, isso é antigo, hein, mano? Esse aqui foi no dia que eu fui hackeado, caralho! Ele gastou a minha creda, rapaz! Ó, vamos ver o que tá compartilhando! Henrique Souza, valeu Henriqueinho! Alisson Gonçalves, tamo junto, meu parceiro! Chuva de bra... Ô Alisson! O Facebook é uma rede social, meu truta! Na qual você usa pra você se socializar! Pra você conhecer uma garota! Mas, meu truta! Você não pode usar uma foto de perfil Cagando! Você não pode colocar uma foto de perfil Onde tá todo mundo olhando o seu rosto Você fazendo cocô! Imagina uma minazinha que quer te pegar, meu truta! Ela vai olhar pra você e vai ver que você tá fazendo cocô! Ela vai ver que você tá expelindo fezes, parceiro! E aí, sabe o que ela vai pensar quando você tá expelindo fezes? Ela vai sentir o cheiro do seu cocô! Você acha que ela quer lembrar, mentalizar você fazendo cocô? Todo respeito, Alisson, de coração! Vamos trocar essa foto! Vamos trocar essa foto! Vamos colocar uma foto na cozinha! Abrindo a geladeira! Mas sem fazer cocô, velho! Sou conhecido por dar dicas! A minha dica é trocar essa foto! Não pode fazer cocô na foto de perfil do Facebook! Tá? Olha que legal essa aqui, ó! Olha que bacana! Cara, você é agarrado no poste! Olha que bacana! Mano, por que você tem uma foto agarrada no poste, meu truta? É? Ô, mano, meu truta! Você tá com fone no pescoço! Por que você tá colocando o poste na orelha? Você quer tomar uma paulada na orelha, meu truta? Ó, agora sim! Essa é uma foto pós-cagada! Essa foto você poderia como colocar no seu perfil do Facebook porque você acabou de fazer um cocôzão e tá feliz, mano! Tá com os olhos vermelhos ali porque doeu! Demorou, meu truta? Vamos trocar essa foto aí! Vamos ver se você trocou já de foto! É nóis! É nóis! As dicas têm que ser seguidas! Dicas! Na moral, velho... Isso... É discriminação! Anda! Ah, um pau quebrado! Eita porra! Eita porra! Eita porra! Pega! Não vai sair do pra... Vou sair do prata! Bronzox não! É Goldox! Goldox! Vamos lá, clan! Vamos entrar pra história! O time que eu caí... Gold! Que me ajudou! Pense! Nisso! Vamos dar o melhor de nós mesmos! Vamos todos juntos! Pra frente, Bronzio! Na Malásia não tem fair play! Na Malásia não tem fair play! Na Malásia não tem fair play! Ai, tô batendo errado! Na Malásia não tem fair play! Não tem fair play na Malásia! Fô! Solado! Não tem fair play na Malásia! Calma, tô nervoso! E morreu! Que isso! Três negos aqui, ó! Boa, trechão! Caralho! Ah, o Leon! Vai campaaaaaaaaaaa! Ah, o pau quebrando! Oi! Já ultou, velho Vou pegar vocês mais rápido Mano, jogou muito Jogou muito, Trash Gote, Trash Posso lembrar sua brilha É claro Vamos, guys, daqui é o Infernal, tio É o Infernalzão, mano Boa, Clá Caraca Caralho Ah, deu bom, deu bom, deu bom Sou filho do Kalex O urubu tá puto O urubu tá puto O urubu tá puto Ele é o cabuto Nada bem Acabou que vou começar o momento de cair, tá com esse boneco Tá de boa, tá de boa, tá de boa Hoje não Ah, caralho Sai daqui, Zeca Urubu Toda hora Errou Caralho, viado Impossível, impossível Ah, não Cala aqui, errado Caralho Mas mata ele, cala Ah, velho Joguei muito mal, velho Tem muita gente que tem dó do mula Olha esse Vitor, mano Matando dois Carrega nós, Vitão Vitão, não, sonho Sei lá o nome dessa porra Olha o tamanho do Zeca Urubu Olha o tamanho do Zeca Urubu, parceiro Zeca Urubu Zica demais Ah, para de ser solado, por favor Tamo junto, Zequinha É o queijo É o queijo maluco É o queijo maluco Olha o Zeca Urubu Olha o Zeca Urubu Caraca, olha esse maluco Meu Deus, minha banda Não vou rir, Bo Não vou rir, Bo Boa Cala Sou filho do Calek Sou filho do Calek Sou filho do Calek, meu Irpão Sou filho do Calek Sou filho Cala a boca Irpão Pega ele, vai, vai Pega ele, Urubu Pega o Zeca, Zeca Urubu Vai tomar caju Vai comer caju Bem amigos da Reni Globo Olha a grande toca da aérea Já passou ali o Zeca Urubu Já consegue pegar ali Primeiro atornoamento pra cima Ele não vou limpar Já veio muito puto por ali Tem uma monstros ali Por outro lado aqui Vou mandar um Happy God Nascendo louco Já vai ser mais Ainda por ele A Vane Ela tenta cair também A R-Mente Ela consegue cair Tá primeiro cidadão Vai acabar sendo morrida Já vem ele Nascendo louco A grande toca da Ele vai aparecer novamente Ela consegue a lenda Agora não sei O que vai acontecer O que vai acontecer Agora não sei Agora não sei Agora não sei Aqui ajuda o Branon Tá doente Ajuda o Mano Aqui tá doente Ainda não Caralho Morri A grande toca da aérea A grande toca da aérea Ah Que casada velho Fazer uma armadura de espinhos Os olhos Pra essa vez Dicas Todas as minhas dicas E minhas causas Estão certas Hoje não Errou Caralho Alguém ajuda Bata esse bicho Porra E morreu Ah Tem visão Os caras estão com visão De tudo Mano Vai Careca Vai Barão Barão Com certeza Vai fugir não Vai sim Errou Errou Tá malouro Você tá malouro Irmão Irmão Tá trilhando Lá O patarão Que é raça Irmão Que é raça Parceiro Acima da limitação Coração Tô tudo com a dor No meu miocárdio Nossa Que dor no meu miocárdio Agora velho Na moral Vai morrer Oi Errou Errou É o queijo Ó o kite Ó o kite Ó o kite Viado Meu Deus O que que tá acontecendo Viado É aqui ó É aqui É cá Irmão Vai pra cima De mim Veires Sente a minha barriga Bater em você Você tá sentindo isso É a minha barriga Bater em você Veires É utilizar É o curar Fazer todas as coisas propícias Para o bem Do seg bom Olha isso É isso aqui Vou até aqui Vou até aqui Vou até aqui Ó aqui Tá essa moranga Aqui ó Kaitá Olha a habilidade do kite Leque Olha isso Olha isso Tubarão Tubarão Nossa God William Gordakis O Kalec Sou filho do Kalec Meu Deus Meu Deus Eu tô em tua cara Eu tô em tua cara Ah 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri